Não há possibilidade de negociar com Maduro, nenhum ditador entrega o poder assim, até porque agora ele está numa situação que corre risco de vida natural, o final dos ditadores é sempre terrível, a gente conhece desde toda a história da humanidade qual é o final. Na verdade que eu trago para isso aí, eu estive conversando hoje com os senadores e eles vão fazer uma sessão na Comissão de Relações Exteriores para discutir isso e tentar saber quais são as informações que o governo brasileiro tem. O senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, ele apresentou o requerimento para convocar o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a senadora Tereza Cristina foi além, quer chamar lá Celso Amorim, ele que esteve lá na Venezuela, acompanhou de perto a votação e apuração e a ideia é abrir o jogo, porque está dando uma ideia, segundo estão entendendo os senadores, de que o governo sabe de algo que nós não sabemos, só pode para ficar em cima do muro desse jeito. O caminho é a negociação, dizem eles, e é preciso uma intermediação, ou seja, a coisa está ficando cada vez mais difícil. E os senadores não querem ficar fora desse debate, o governo está deixando o Senado Federal que, entre as funções do Senado, está, sim, avaliar a política internacional, política de relações internacionais. Então, esse assunto já bateu na porta do Senado.